E aí meu amigo passarinheiro beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre passarinho que arranca a pena que arranca sua própria pena beleza? Tem muita gente aí que passa por esse problema aí também e esse vídeo aí foi sugerido pelo nosso amigo do canal falando de pássaro dia e noite beleza? Um grande abraço meu amigo tamo junto vamos tentar ajudar você aí nessa nesse vídeo hoje beleza? Ó é o seguinte eu já tive passarinho que arranca a pena já tive amigos que tinham passarinho que não arranca a pena e começou a arrancar a pena e por a gente já ver várias vezes acontecendo a gente suspeita porque a gente não tem certeza né galera eu mesmo falo a verdade pra vocês eu não tenho certeza disso não sou médico veterinário e pra específico nessa área nem nada então eu vou dizer o que eu o que eu tenho como que pode ser né depois de tantas vezes que eu já tive já e já aconteceu só que uma coisa que eu vou te dizer é muito difícil de você recuperar o passarinho nesse estado quando ele já tá arrancando as penas viu galera quando você percebe que o passarinho começa a atirar você já tem que acender uma luzinha você tem que ver pô tá acontecendo e perceber como seu passarinho tá agindo na maioria das vezes é que aconteceu isso a gente percebeu que o passarinho tava muito estressado tem tem muito passarinheiro que expõe seu passarinho a muito estresse galera você tem que saber sempre o limite do seu passo beleza tem passarinho que é muito nervoso tem que conhecer o passarinho o problema de hoje em dia que acontece tem muito passarinheiro e muito rolista entendeu e aí que tá o problema o passarinheiro é o cara que pega o passarinho ele cria o passarinho ele conhece o passarinho e ele vai fazendo manejo e ele vai ele vai ele aprende a fazer o manejo do passarinho o rolista não o rolista ele tá sempre trocando passarinho ele quer o passarinho cantando se o passarinho pode cantar pra ele já não serve ele tem que trocar por outro aí ele vai sempre fazendo isso sempre sempre trocando e e qual o problema disso galera tem 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 rolista né até passarinheiros que pega o passarinho aí que às vezes tem muita fibra o cara fala nossa o passarinho tem fibra demais sai esfregando com todo mundo você vai todo lugar que você vai se esfrega o passarinho só que às vezes o passarinho ele ele tem fibra mas ele se estressa muito fácil entendeu e às vezes o passarinho se desestressar ele vai fazer o que ele vai passar ele vai passar com meio pena tá o passarinho começa a comer pena quando você percebe o passarinho ele começa a se estressar muito ele é um passarinho de muita fibra ele começa os primeiros sintomas dele é começar a beliscar a anilha ele começa a tentar beliscar a anilha beliscar o dedo sabe ele fica beliscando primeiro essas partes assim tem passarinho que eu já vi já machucar a pata com isso já porque ele fica tão nervoso galera que ele vai ficar bicando a anilha dele ou a patinha né as unhas dele ele fica beliscando esses são os primeiros sintomas é aí a partir disso o passarinho quando ele às vezes ele ele fica em passarinho que fica tão nervoso ele começa a arrancar as penas do peito ele começa a despenar tudo aqui assim e os primeiros sintomas também ele não começa a maioria das vezes pelo peito ele começa por onde bem embaixo da asa assim ó ele começa embaixo embaixo da asa é ao redor da 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 pata porque ele começa a subir da pata ele começa a tirar a pena ao redor da asa o que eu recomendo fazer nesses casos galera passarinho se eu começar a fazer isso começa a separar ele um pouco para de fazer o manejo de fibra entendeu diminui um pouco o estresse dele se ele tiver como se você tiver com outro passarinho em casa tiver opção de deixar o passarinho na casa sua mãe ou algum outro lugar faz isso beleza porque se eu deixar o passarinho começar a tirar muita pena é isso que é demais e quando ele chega no nível que ele já tá pelado galera já era ele pegou visto e tira a pena aí nem quando ele até quando ele não está nervoso ele vai arrancar a pena você entendeu e tem muito passarinho aqui às vezes a passarinho parou de parou de puxar a pena ele separou o passarinho deixou o passarinho calmo parou de puxar a pena mas assim que parou já começa a puxar o passarinho de novo aí já era o passarinho começa a estressar de novo começa a tirar e não adianta você tem que deixar um tempo passarinho quieto por mais você perca uma temporada galera mas se você gosta do passarinho se você não quer que seu passarinho sofra desse mal você tem que tomar as providências necessárias né você tem que deixar o passarinho quietinho é aí que entra o rolista que muitas vezes quando acontece isso do passarinho começar a fazer isso ele quer passar o passarinho para frente logo às vezes ele espera o passarinho ficar bom né um pouquinho bom assim ele passarinho fica às vezes na muda de pena que ele volta com a pena bonita aí ele já vai e passa passarinho para frente mas porque ele faz isso aí por maldade muitas das vezes o cara que tá pegando nem sabe passarinho ele come pena o cara nem fala entendeu às vezes o cara que vai pegar vai esfregar o passarinho e aí acaba estragando totalmente passarinho de novo entendeu esse é um dos mais problemas que os passarinhos é a conta é passam né normalmente com um passarinho que arranca a pena tá então o e a solução que eu tenho assim é essa você afastar o passarinho porque é estresse galera no eu cheguei à conclusão que é o passarinho que é estresse pode ser que seja alguma outra coisa ou tem uma solução melhor mas o que eu sei eu sei hoje é isso passarinho fica estressado você tem que pegar ele e colocar ele um pouco de lado separado dos outros passados de fibra entendeu e deixar ele se acalmar um pouco para depois você fazer outro manejo beleza é isso aí então galera se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí ó aqui ó aqui ó é aqui ó se inscreve aqui embaixo aqui galera ó já ativa o sininho para receber vai clicar em se inscrever e vai aparecer depois o sininho você coloca lá o que quiser personalizado ou todas as notificações beleza se você ainda não deixa o like deixa o like se gostou desse vídeo beleza tamo junto se você não gostou do vídeo também não tem problema da dislike galera beleza faz parte a gente vai melhorando tamo junto se você tiver alguma sugestão de vídeo já deixe nos comentários aí é nós valeu grande abraço fui